Quem é ou já foi agricultor sabe da importância de guardar todas as notas fiscais de produtor rural. É com elas que o homem do campo consegue provar a contribuição com a Previdência e depois solicitar a aposentadoria. Foi realizada ontem na sala de reuniões do Sindicato Rural uma palestra para orientar os produtores com relação à alteração da legislação estadual a respeito das notas dos produtores rurais. Agora com essa alteração da legislação, se não entendido algumas formalidades ou não a emissão da nota, pode gerar o cancelamento de cadastro do produtor, o qual pode também gerar vários prejuízos ao produtor, tal como a perca de exceções, por exemplo, de IPTU, a questão de redução da tarifa elétrica como a luz rural e principalmente a questão da aposentadoria, que o instrumento comprobatório para a aposentadoria dos produtores rurais é a nota do produtor rural. A palestra contou com a participação do presidente da cooperativa dos agricultores familiares do oeste do Paraná. Ele explicou por que é importante para o agricultor a participação no evento. Na verdade a cooperativa ela própria emite as notas dos produtores, né? Ele leva a cooperativa aos produtos que ela compra deles, a própria cooperativa emite a nota do produtor, né? Então para eles, eles têm que saber do conhecimento que está tendo, as alterações que tem, né? Então a gente passa todas as informações para os associados. A palestra foi com a coordenadora da Receita Estadual, Marta Gambini, que explicou as diferenças entre notas e valores. A palestra foi com a coordenadora da Receita Estadual, Marta Gambini, que explicou as diferenças entre notas e valores. A palestra foi com a coordenadora da Receita Estadual, Marta Gambini, que explicou as diferenças entre notas e valores.